Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga Dois suspeitos foram flagrados Tentando arrombar uma residência Na rua de Vinolante, Vila Celeste Ipatinga O morador da casa acionou a PM E os indivíduos fugiram em um veículo Ford Verona O morador de imediato fez contato telefônico Com a PM e passou a seguir o veículo A localização do carro em fuga Foi transmitida em tempo real Na rede de rádio E o carro com os autores Foi abordado no Cidade Nobre Os dois rapazes de 26 e 38 anos Foram presos Apreendidos no interior do veículo Alguns materiais ilícitos Em diligências até a residência De um dos envolvidos Foi localizada a droga Ao todo, durante os trabalhos Os militares apreenderam Uma barra pesando 500 gramas De maconha e uma bucha 114 reais Celular, alicates, chave de fenda E o veículo Ford Verona Os autores encaminhados Ao plantão da Polícia Civil O corpo de lancerado Encontrado na linha Ferreira da Vale Em Coronel Fabriciano Sábado à noite Foi identificado como sendo Reinaldo da Silva Reis 45 anos Que a princípio O caso era tido como suicídio Mas foi homicídio Conforme consta Exames detalhados Realizados do Instituto Médico Legal De Ipatinga Reinaldo da Silva Foi morto a tiros E teve o corpo colocado nos trilhos Para ser atropelado Consta ainda no relatório policial Que a vítima era oriunda de Belo Horizonte E estava prestando serviço em um sítio Horas antes de ser morto Segundo informações Ele esteve em um bar E teve um desentendimento com o homem Por motivo fútil Os militares do setor Diligenciaram e localizaram o tal homem Com quem Reinaldo teria se desentendido Ele confirmou a desavença Mas negou que tenha feito algo de mal contra a vítima Que inclusive demorou a sair do estabelecimento comercial Para evitar confusão O homem foi ouvido no boletim policial E foi liberado Ficando à disposição da Polícia Civil Que já está investigando o mistério Um adolescente de 15 anos Foi vítima de disparo de arma de fuga em Paba E de acordo com o boletim policial A vítima e um amigo de 14 Se encontravam no bairro Nossa Senhora das Graças Quando foram surpreendidos Por um rapaz encapuzado E de arma de fogo em punho Ele efetou os disparos contra os menores Que assustados correram E se abrigaram em uma residência O atirador fugiu em um veículo A vítima foi atingida no glúteo Sendo socorrida até o Hospital Márcio Cunha Os rapazes entraram em contradição Ao informar sobre autoria e motivação O Redes foi registrado E encaminhado à Polícia Civil Para uma melhor investigação Diego Júlio Salles Viana, 24 anos Foi vítima de atentado na rua Magé No bairro Veneza 2, em Ipatinga Diego Júlio se encontrava na Praça dos Pinheiros Próxima a ação evangélica Quando o autor efetuou os disparos Atingindo a vítima no pescoço E de acordo com o familiar Diego está jurado de morte E foi vítima de um outro atentado Em data pretérita Ainda de acordo com a parente Momentos antes de ser baleado Nesta terça-feira Ela o alertou Quanto o risco de vida Que ele estava correndo Ao ficar em via pública Prima dele, né? Você passou aqui antes? Viu ele aqui? Vi, mais cedo Agora ele tinha saído Para vender os ferrovelhos Que ele tinha ganhado E aí você falou o que com ele? Eu falei para ele não demorar Porque os meninos já tinham ameaçado ele de novo E ele acabou que Como diz na linguagem popular Boiou Tomou os tiros de novo Só não sei quanto tiro foi, né? E a esperança é que saia dessa com vida E que realmente ele reveja o comportamento dele Com certeza Com certeza Porque todo mundo avisa, né? Ele não escuta porque ele não quer Policiais militares em diligências Conseguiram localizar os envolvidos no ato infracional Como informa o repórter Jota Passo Participação do primeiro tenente Antônio Vieira Foram feitos diversos outros levantamentos e diligências Logrando êxito em prender os dois suspeitos do homicídio tentado Tenente Antônio Vieira Eles comentaram qual foi o fator motivacional Para essa tentativa de homicídio? Um dos menores apreendidos confessou a participação no crime É quem estava pilotando a bicicleta O outro confessou a autoria do crime Segundo ele estava sendo ameaçado pela vítima Equipes da PM do Corpo de Bombeiros Repenhadas no início da noite de domingo Para averiguação de encontro de cadáver À margem do rio Piracicaba Próximo à Prainha Área central de Coronel Fabriciano No local ficou constatado que realmente havia um corpo Vítima de homicídio O qual, identificado como Brendo de Oliveira Martins, 27 anos Conhecido como DG O perito Julierme da Polícia Civil Constatou que Brendo foi morto com um tiro Na região temporal esquerda da cabeça E o corpo jogado no rio Conforme o boletim de ocorrência Brendo de Oliveira Residia no bairro Santa Cruz Da Rua Áustria E tinha registros de envolvimento com drogas O que pode ter motivado a sua morte A irmã de Brendo informou aos policiais Que ele havia sido visto pela última vez Na sexta-feira E foi por volta de uma da tarde Durante as diligências Os militares prenderam ontem LBO 27 anos BF de 25 anos Suspeitos de terem cometido um homicídio Na mesma casa Foram presos por posse ilegal de arma de fogo GTR 35 anos JTR 31 anos E uma mulher HMS de 22 anos Foram apreendidas duas armas de fogo Uma espingarda de chumbinho Dois rádios comunicadores Três balanças de precisão E outros materiais Os envolvidos Encaminhados ao plantão Da Polícia Civil em Empatinga Sobre a localização e prisão Dos suspeitos J. Passos traz mais informações A participação do Tenente Elias É sempre um prazer poder falar com os seus ouvintes A partir das informações escolhidas No local deste homicídio A equipe de inteligência Da Polícia Militar Passou a juntar as informações Cruzar os dados Que indicavam Dois suspeitos Como possíveis autores Diversos levantamentos foram feitos Na tentativa de Identificar o local Onde esses suspeitos Estavam meseados E assim foi feito Um circo Vários militares Aproximaram do local E logaram êxito Na captura desses dois Suspeitos De estarem envolvidos Neste homicídio E junto com eles Outras três pessoas Foram presas Por posse Ilegal de arma de fogo Considerando que Na residência Onde eles estavam Meseados Durante as buscas Foi possível encontrar Duas armas de fogo Uma espingarda Chumbinho Outros materiais Que são usados Para a prática De tráfico de drogas Foi uma resposta A altura Em razão desse crime Ocorrido Nas últimas horas Aqui Em nossa cidade Coronel Fabriciano Tenente Elias Essas pessoas Que foram presas Falaram qual foi O fator motivacional Embora eles não tenham Confessado a autoria Do homicídio Todas as informações Indicam que eles Praticaram esse crime Como uma forma De represália Uma vez que A vítima Do homicídio Teria agredido Um morador Ali daquela localidade Da prainha E como uma forma De represar A esta atitude Esses suspeitos Teriam atentado Contra a vida Da vítima Os demais presos Já foram Conduzidos Não pela participação Direta no crime Do homicídio Mas Por associação Ao crime E pela posse Ilegal De arma de fogo Após recebendo Denúncias Que um suspeito Se encontrava Traficando drogas No distrito De perpétuo socorro Que o mesmo Era inabilitado E transitava Em uma moto Distribuindo entorpecentes Os militares Montaram Uma operação O suspeito Foi localizado E ao receber Ordem de parada Ele imprimiu Maior velocidade Mas acabou Se acidentando Foi alcançado E preso Como informa O sargento Martins Foi dessa forma Os militares A minha equipe Receberam a informação A denúncia Que o indivíduo Estaria trafegando Ali na região Transportando drogas E até mesmo Informações De ter armazenado Drogas Realizamos monitoramento A esse indivíduo Que já é conhecido Por nós Já foi preso Por tráfico Em data pretérita E a equipe Estava no patrulhamento Quando a gente Conseguiu acompanhar Esse indivíduo Fazendo esse trabalho De estar transitando Ali em perpétuo socorro Com a droga Viu ele no local Que também é conhecido Por venda de droga Foi quando então A gente tentou abordá-lo No primeiro momento E após essa tentativa De abordar Ele evadiu Na motocicleta Diversas ruas Em perpétuo socorro Ignorando a hora De parada E logo mais a frente Ele veio chocar-se Na rua lá E a gente conseguiu abordá-lo Além do tráfico Tem as infrações secundárias Que é a direção perigosa Desobediência Da ordem Policial militar No momento A fuga O indivíduo preso Ele não possui Carteira de habilitação E além do mais Ele está aí Envolvido Nessa prática De crime Então Vários crimes aí Combinados Não só o tráfico E colocando em risco Também a população De perpétuo socorro Um local ali Pequeno Um local que Muitas pessoas ali Na região central E acaba aqui Gerando risco De acidente Até mesmo O próprio Piloto da motocicleta Quando resolveu Fugir da equipe Uma mulher Foi vítima De golpistas E acabou Perdendo dinheiro Acreditando Que estava Fazendo investimento A vítima Com as iniciais A AG 41 anos Procurou A polícia militar Informando Que no dia 28 A amiga dela Teve o Instagram Requeado Por golpistas E ela não tinha Conhecimento E encontrou No Instagram Da amiga Um anúncio De investimento Muito lucrativo E se interessou Passando a conversar Com a golpista Pelo WhatsApp Imaginando Que era pessoa Do bem Ela foi convencida A fazer um investimento Via pix De 400 reais Percebendo Que o retorno Do capital Mais os juros Não foram depositados Como prometido A AG Percebeu Que tinha sido Enganada Mais uma vítima De golpistas E ela contou Para a reportagem Da Vanguarda Como foi A ação criminosa Eu tive acesso A esse investimento Através do Instagram De uma amiga minha Aí eu entrei em contato Eles me responderam Tudo direitinho O que eu tinha que fazer Qual o valor Que eu precisava Para investir Para mim ter o retorno Aí semana passada No sábado Retrasado Que eu iniciei O procedimento Direitinho Enviei o pix Quando foi Na terça-feira Da semana passada Concluiu Porque final de semana Eles não tiveram Contato comigo Não entraram em contato Nem nada Eu mandava mensagem Não respondiam Aí na terça-feira Eles enviaram Me chamaram no WhatsApp Para concluir Só que eles tentaram Mexer no meu WhatsApp Porque o Instagram Já tinha conseguido acesso Estão usando a minha página Lá Como se fosse eu Estão publicando Meus stories Inclusive Uma pessoa Hoje me ligou Falando Perguntando Se era verdadeiro Se tinha acontecido Se eu tinha recebido Porém a pessoa Me ligou Depois que já tinha acontecido Ela caiu no golpe Infelizmente Só que ela Ela me chamou Depois que ela já tinha Finalizado com eles lá Ela me ligou Até chorando Então Eu quero Tomar providência Porque pode vir me prejudicar Por ser minha página Por eu trabalhar Com mesa de bolo Para não Atrapalhar Me manchar Minha imagem Na minha página Alegria total É no Pesquipag Piscinão do Geraldo Melhor lugar Para você descansar E se divertir Pesquia esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos As melhores porções E aos domingos Música ao vivo Pesquipag Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesquipag Alegria total No Pesquipag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso Tá na boca do pofão E aí parceiro Carro Pifol Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gildomar Baterias É a solução Vou falar de novo Gildomar Baterias Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MDSAT A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção 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 Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294, WhatsApp 3824-6294, MESAT 3824-6294, WhatsApp 3824-6294. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento, Casa de Carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix, pagamento só dinheiro ou Pix, Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre e Patinga, Zap Carnes, 31-98753-8760.